Antes do gol, minutos antes, o Vitor Pereira te chama na beira do gramado e te faz algum gesto, talvez para mudar o posicionamento. Enfim, a gente teve uma leitura da área de imprensa. Isso aconteceu naturalmente entre você e o Yuri ou já foi um bate-papo que o Vitor Pereira te chamou e falou, pode pintar por aqui, inverte com o Yuri que pode dar bom. A gente mudou do 4-1-4-1 para 4-2-3-1, já que os meias do Fluminense ficam flutuando nas costas dos volantes, então se você já ficar com dois volantes fixos também te dá um pouco mais de sustentação. E eu encostei como um segundo atacante, um pouco mais próximo do Yuri, até porque ele estava um pouco isolado. Então eu encostei, acabou saindo o gol e um passe lindo que ele deu. Então eu fico feliz, mas como eu falei, não tem nada resolvido. Está 0x0 e vamos tentar buscar a classificação dentro de casa.